Oi, gente! Então, vamos costurar comigo esse lindo vestido infantil, super fácil de fazer pra você que é iniciante. Lembrando, pessoal, que o vídeo da modelagem está no vídeo anterior, ou deixo o link na descrição desse vídeo. Vamos lá? Olha, gente, a gente vai começar pela parte frente. Olha, aqui eu cortei um revel pra gente colocar aqui. Mas, se você quiser cortar ele duplo, com forrinho, você pode cortar. Então, eu cortei um revelzinho de cinco centímetros. Se você não sabe cortar, você coloca aqui sobre o tecido, vem, corta aqui o decote, deixando aqui os cinco centímetros e vem cortando, ok? Pra ficar, olha aqui mais ou menos como que fica. Olha, você vai vir, olha, corta aqui certinho o decote, deixa os cinco centímetros e faz corte dessa maneira. Então, vamos lá? Aqui, a gente vai colocar, olha, direito com direito. Olha. E aqui, a gente vai passar uma costura toda ao redor do decote. Vamos lá? Olha, a gente tá aqui. Olha, a gente vem virando certinho. Aqui, gente, olha, vocês vai vir e dá os piques todos ao redor. Todo ao redor do seu revel. Olha, gente, deu os piques aqui. Agora, a gente vai ao ferro e vamos virar ele todo pra dentro, assim. Olha, gente, feito isso, olha como vai ficar a parte de dentro. Olha, gente, aqui, se você quiser passar uma costura, você pode passar, ok? A parte da frente é ok, gente? Então, a gente vai pra parte de trás. Só que antes da gente começar a trabalhar aqui na parte das costas, a gente vai fechar a parte que vai o nosso laço aqui, ok? Então, vamos fechar o laço. Olha, gente, aqui a gente vai dobrar, olha. Vamos fechar uma partezinha aqui e deixar a outra parte aberta, ok? Olha. 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 Estou fechando já um outro, gente, um outro detalhe de laço. Olha. Fechei os dois e agora a gente vai desvirar e vamos lá levar o ferro pra dar uma passadinha. Então, com a ponta de tesoura mesmo, com cuidado, você desvira. Olha, gente, então, a parte tá certinha da amarração. Olha, o que que a gente vai fazer? Vou fazer uma aqui pra vocês. Aqui eu peguei uma forrinha. Aqui você vai colocar, olha, gente, pontinha pra cá, com a parte da costura pra fora, pra baixo, aliás, não pra fora, gente, pra baixo. Olha. Aqui a gente vai vir com o forrinho. Olha. Colocar o fumetinho pra gente ver uma outra parte também, de aproveitar e passar a outra parte. Pra quem não entendeu, olha. Parte costa. A minha parte da amarração, que a gente terminou de fazer agora, a parte da costura pra baixo, tá, gente? Um pouquinho pra gente tirar a costura aqui e também aqui. Olha. E vamos colocar... Aqui, olha, o nosso forrinho, direito com direito. E aqui, a gente vai tá passando a costura aqui toda ao redor, deixando essas partes sem passar. Vamos lá? Olha, vamos, vamos, vamos. Bom, gente, até eu vou começar aqui na parte aqui, ó, vem e sigo até chegar aqui. E já comenta aí que ele já vai fazer esse vestido. Gostou do moteirinho? Olha, gente. A agulha deve dar marca. Olha, fica saindo do lugar. Deixa eu acertar aqui. Cheguei aqui, olha. E do outro lado a gente vai fazer o mesmo processo. Começar por aqui, gente, pra ficar mais fácil. É o mesmo processo. Olha, a gente até desfoja um pouquinho aqui, vocês vão ficar mal pra não entrar novamente. Agora, deve estar magra. Aqui, agora, a gente vai dar os piques. Olha, você olha atrás se tá certinho. Deu certinho? E você vai vir, olha. Dá os piques todos ao redor. Pra na hora que você desvirar ficar mais fácil, ok? Olha, gente, piques dado aqui. Agora, a gente vai lá desvirar. E vamos levar ao ferro, ok? Pra gente dar uma passadinha. Olha, gente, fui lá, passei, olha. Passadinha. Olha. E aqui, agora, a gente vai unir o ombro, gente. A gente vai pegar a parte frente. Vamos colocar direito com direito, olha. Vamos colocar o nosso alfinetinho. Olha, gente. Direito. Direito com direito. E aqui, a gente vai vir, olha, passando a costura. Vamos lá? Olha. Aqui também. E aqui, a gente vai passar nosso overlock com o nosso. Esse zigue-zague. Olha, gente, dei meu acabamento. Lembrando que aqui, eu vou dar acabamento à mão, tá? Que eu acho meio mais bonitinho. E agora, a gente vai trabalhar nas manguinhas. Olha. Aqui, eu fui lá, passei meu overlock do lado reto. Mas, se você não tem overlock, você vai fazer alguma dobrinha, olha. Duas dobrinhas e vim com a costura, ok? Então, aqui, a gente vai dar a barrinha na nossa manguinha. Ó. Ó, gente. A gente vai fazer a nossa barrinha. Ó. Barrinha pronta. Nas duas partes. Vou voltar minha máquina no último ponto. Pra gente dar uma leve transitinho. Então, vocês podem transir na casa de vocês. Do jeito que vocês acharem melhor, tá? Então, aqui, vou passar o pontinho largo. Ó, gente. Passei o pontinho largo. Nas duas partes. Olha. Aqui, você vai puxar o ladinho de cima. Olha. E aqui, a gente vai dar um leve transitinho. Assim. Ok? Nas duas manguinhas. Olha. Já tinha preparado uma. E olha como fica. Olha, gente. Feito isso, a gente olha. Você vai deixar ela mais ou menos franzida. Do mesmo tamanho. Olha aqui. Certinho. Você vai colocar cavinha com cavinha. Se não deu, você vem acertando. Olha. Coloca um alfinete aqui pra te ajudar. Olha, gente. Direito. Com direito. E aqui, você vem acertando bem prontinho. Olha. Direito com direito. Cavinha com cavinha. E aqui, a gente vai passar a costura. Vamos lá? Olha. Aqui, você vem com carinho. Acertando. Pra que o destino fica bem bonito. E aí, você vem com carinho, gente. Olha. Do outro lado, a gente vai fazer o mesmo processo. Cuidado pra você não ficar sem pegar seu porrinho, tá, gente? Olha. Olha, gente. Aqui, agora, a gente vai passar nosso overlock com o nosso zigue-zague. Olha, gente. Fui lá, passei meu acabamento. Aqui, a gente já vai aproveitar. E vamos fechar, olha, as laterais. Então, vamos colocar direito com direito. E aqui, a gente vai passar uma costura. Vamos lá? Olha. Passando a costurinha. Então, lembrando que aqui, a gente já vai fechar a lateral. Olha. Pronto, certinho. E... Vamos passar a nossa costura. Olha. Aqui, a gente vai começar na parte da saína, ok? Pra gente encaixar a saína. Vamos lá? Bom, gente. Aqui está a parte... A gente vai fazer a parte das costas. Aqui, aquele detalhe do elástico, eu pulhi lá e dobrei um centímetro. Olha. Pra quem não assistiu o vídeo da modelagem, vai lá assistir, tá, gente? Olha. Então, a gente vai colocar a partezinha aqui, direito com direito. Aqui, gente. Direito, sainha. Direito da palinha, onde a gente vai encaixar a elástica. E aqui, a gente vai passar uma costura. Olha, gente. Passei a costura. E agora, a gente vai, olha, dobrar. Se você quiser, vai passar o ferro aqui, pra ficar certinho. E aqui, a gente vai dobrar pra dentro, ok? Olha, gente. Então, dobrei pra dentro. Fui lá, passei, pra ficar mais certinho, olha. E aqui, a gente vai passar uma costura. Então, a gente vai passar uma costura aqui, e depois, no meio, pra gente dividir o elástico. Na verdade, se você tiver o elástico já grossinho, sim. Você já pode passar depois que a gente terminar a costura. Olha. Então, sem segredo. Aqui, a gente vai, olha, passando a costurinha. Ó. Aqui, terminei de passar a costura. Aqui, a gente vem com a costura aqui no meio, tá? Ó, gente. Então, aqui, a gente vai passando a costura no meio, pra gente fazer a casinha do elástico. Ó, gente. Então, aqui, ó, está as duas costuras. Aqui, ainda, a gente vai virar do lado direito, pra um passamento de pezinho de máquina aqui, só pra dar um acabamento bem bonito. No seu buchinho. No passo de trás, ó. Olha. Olha, gente, terminei. Aqui, eu vou passar o... A gente vai passar o elástico. Vou medir o elástico e já mostro pra vocês. Olha, gente. Medi dois pedaços de 30 centímetros de elástico, olha. Desse elástico mais grossinho. E aqui, a gente vai passar, olha. Nas casinhas que a gente fez. Com a ajuda do grampinho de cabelo, gente. Eu vou passar aqui e já mostro pra vocês. Olha, gente. Passei uma vez. Lembrando você medir na sua criança, tá, gente? Tem criança que é mais gostinha, outras é mais magrinha, tá? E aqui, eu vou passar o outro elástico logo aqui acima. Prendi com o alfinetinho, pra gente depois vir com a costura. Ok? E aqui. A gente vem passando certinho. Olha, gente. Terminei de passar o elástico. Aqui, a gente vai, olha, atrás do elástico certinho. Ó, latrei um lado. Vocês acertam e latram o outro lado também. Ó. E aqui está, olha, a nossa parte de trás já certinho. Então, parte de trás prontinha. A gente vai pra parte frente. O que que a gente vai fazer na parte frente? Aqui, agora, a gente vai botar a maquinha no último ponto. Vou passar duas vezes o pontinho largo aqui, gente. Pra gente dar uma leve transidinho. Ok? Mas vocês podem transir no caso de vocês. Do jeito que vocês acharem melhor, né? Então, aqui. A gente vai passar o pontinho largo. Ok, gente? Pra fazer a frente, vou passar duas vezes. Pra os transidos ficarem bem bonitinhos. Então, vou passar duas vezes o pontinho largo. Um pézinho de máquina de distância. Ok? Olha. Feito isso. Ó. A gente vai puxar as duas linhas juntinhas. E já vamos acertar esses transidos. Como que vai ficar. Aqui, vocês vêm acertando certinho. Transidinho pronto. Você vem e mede aqui certinho, tá? Pra gente começar a pregar a saia. Ó, gente. Então, aqui a gente vai unir as duas partes. Frente e costa, tá? E aqui, a gente vai passando a costura. Lacrando a saia. Ó, gente. Então, direito, ponte e dedito. Ó. Aqui também a gente vai lacrar frente e costa. Certinho. Ó, gente. Ó. E aqui, agora, a gente passa o nosso overlock, o nosso zigue-zague. Olha, gente. Dei meu acabamento. Agora, a gente vai desvirar ela. Olha, gente. Desvirei aqui a parte frente. Aqui, a gente vai começar a pregar, olha. Parte frente com frente. Lembrando que a parte de trás é a que tem o elástico. Então, aqui, a gente vai pegar bem na costurinha. Olha. A costurinha da lateral. E costurinha da lateral saia. E aqui, a gente vai começar passando a costura todinho até chegar na outra lateral. Então, coloquei direito com direito. Costurinha lateral com costurinha lateral. E... Ó. Então, aqui... A gente pode começar a passar, olha. Certinho. Toda a parte frente. Olha. Lateral com lateral. Quase chegando lá. Tá certo? Bonitinho. Tá, gente? Olha, terminei. Aqui, agora, a gente vai passar o nosso overlock com o nosso zigue-zague aqui na parte de frente. Olha, gente. Passei meu acabamento. E aqui, pra gente lacrar a parte de trás, a gente vai vir, olha. Fazendo assim. A gente vai costurar um pouquinho só. Olha. Um dedinho. Vamos passar a costurinha pra segurar a parte de trás pra não ficar solta. Ok? Aí, se você não quiser, gente, não precisa de costurar, não. Tá? Eu gosto de tá vendo por bonitinho. Ok? Então, aqui... Turei. Turei um retrocesso. Do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Pra quem não entendeu, gente, é esse pedacinho aqui que a gente vai costurar só um pouquinho. Olha. Só pra... Fixar um pouquinho a parte das costas, não fica caindo. Olha. E agora, a gente vai lá... Dá uma passadinha. Pra ficar bem bonitinho. Bom, gente. Agora, a gente vai dar a barrinha. Olha. Eu passei meu overlox. Se você não tem overlox, você dá uma barrinha de uma dobrinha. Duas dobrinhas. Se você tiver com a medida certa, bem pequenininha. Vamos lá? Olha. Então, aqui eu vou dar a minha barrinha, olha. Pra gente ter começado. E aqui, a gente vai... Até chegar no finalzinho. Olha. Olha, gente. Terminando aqui. Da nossa barrinha. Mostrei tudo, porque senão o vídeo fica muito longo, tá, gente? Porque agora a gente vai dar uma passadinha e já mostro pra vocês. Olha, gente, como ficou fofo. E a gente vai dar um lacinho. Tá? Marpa aí lá a parte de trás. Tá bem bonitinho. Olha que coisinha mais fofa. Lembrando, pessoal, se você gostou, já se inscreva no canal. Curte, compartilha. Me ajuda divulgando as redes sociais. Que Deus esteja abençoando a vida de todos vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.